E fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Se não tá, coloca comigo, o meu nome é Lucas de Sousa e tá começando mais um vídeo. Galera, hoje eu tô aqui pra mostrar meu spinner novo que eu comprei, ó. E aí galera, voltando, né? Eu tô aqui pra mostrar o meu nome é o spinner. Ó, vem com a capinha, ó. Vem com a capinha com ele, aí fecha, peraí. Galera, voltando, né? Olha aqui, ó, eu tenho a caixinha dele, ó. Tem como abrir, ó, ele abre, ó, tira aqui. Galera, a gente vai fazer umas manobras e, ó. Aí, ó. Ó. Galera, tá difícil pra eu fazer aqui, tá muito bom. Ó. Ó. Caróla, a gente vai ..." Ó. 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 Fui pra eterna. Galera. É difícil? Ó. É ruim? Galera, tudo ruim dança Galera, voltando É, eu comprei ele por R$42,00, não é R$20,00 não Comprei por R$42,00 Olha ele, ó Ele é muito legal Galera, eu só falo pra vocês Eu perdi o Spinner lá na casa do meu pai É, não sei se perdeu mais ou menos O que eu perdi, ele mora em Santa Rita Aí, eu pedi pra ele guardar Ele guardou, mas quando eu fui pegar o Spinner Tinha sumido E se eu achar ele, eu vou fazer batalha dele Com esse daqui, ó Daqui é muito bom Ele e o outro rodamudo Ah, galera Não foi dessa vez Galera Galera, por favor, galera Se você estiver vendo meu vídeo Coloca aí embaixo nos comentários Pra mim fazer, tipo, desafio na rua É, fazer desafio, né Tipo, tomar ovo brulho Que eu não consigo, né Muito ruim É Fazer as suas coisas É, você vai fazendo isso daí, galera Vai deixando nos comentários Galera, mas faz Eu quero uma meta de likes 50 likes Não, pode ser É, 50, galera E eu também Quero uma meta de inscritos Eu tô com 22, né Porque Eu apaguei meu outro canal Aí eu tô com muitos inscritos Aí eu apaguei Aí eu tô sem Agora Aí, né Eu quero, tipo, chegar a 30 inscritos Tô com 24, quer dizer Chega a 30, por favor 6 inscritos Pode ser, galera Vai compartilhando aí, ó No WhatsApp, Face Vai colocando aí Todo lugar No meu canal E eu peço pra vocês Essa ajuda, né Galera Porque se chegar Essa meta de likes Eu vou fazer um desafio Me dando chinelada Forte Com esse chinelo aqui, ó Reader Vai pra caramba Só devagar Daí, imagina Que força Então, falou, galera Foi isso Se você gostou Do seu like Faça o que eu falei Comente Compartilhe Se inscreva Você no canal Não deixe de Tocar O sininho Pra não perder Nenhum vídeo Ative as notificações Galera Tá bom Galera Obrigado por ter assistido E é nóis Fui E é nóis E é nóis E é nóis E é nóis